Sweet Baby, você quer o cara certo pra viver E também quer o cara errado, eu sei Tudo bem, mas às vezes fica estranho Você vê problemas que ninguém viu Sweet Baby, você que mais quer chorar Vulnerável, esmamável Você anda meio instável Vulnerável, esmamável Sweet Baby, você anda Meio densa, eu senti Quer saber se falam mal de você Quer se vingar de quem não te fez mal nenhum Quer destilar ironia só pra se divertir Sweet Baby, você odeia gostar do que eu fiz Vulnerável, esmamável Você anda meio instável Vulnerável, esmamável Vulnerável, esmamável Você anda meio instável Vulnerável, esmamável Você anda meio instável Vulnerável, esmamável Você anda meio instável Vulnerável, esclamável Tchau, tchau